Olha nós aqui de novo, chegando mais informações do Sul Fagundes, 31 de dezembro de 2021, feliz 2022 pra vocês, hein? Barroso virou uma espécie de palestrante anti-bolsonarista, se inscreve, comenta, compartilha, aperta aí o like, o dislike, também tem o sininho das notificações, aperta ele e marca a opção receber todos os nossos vídeos, beleza? Mas fica aí, todos os vídeos. Lembrando que nós temos chave PIX e conta bancária pra aqueles que quiserem colaborar e dar uma forcinha no nosso canal, tá tudo na descrição, fica até o final se você quiser ajudar o canal aí, é uma nova empreitada, tá bom? E lembrando que as nossas lives estão de volta todas as quintas-feiras, às 19h, quinta-feira agora, dia 6, estamos juntos, hein? Obrigado, galerinha, que apareceu ontem na última live do ano, né? Foi muito bacana. Bom, vamos lá. Em artigo publicado na edição 92 da revista Oeste, Guilherme Fiusa escreve sobre o encontro inusitado entre o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, e Heraldo Pereira, jornalista da TV Globo. Bom, vamos a um trecho da matéria do Fiusa. Mas se você é assinante aqui da revista Oeste, com certeza você tem acesso a essa matéria na íntegra. Vamos começar com uma ressalva. A TV Globo tem um papel importante em mais de meio século de jornalismo, entretenimento e principalmente dramaturgia. Quem tem apreço pela cultura só pode desejar que ela supere diretrizes equivocadas e siga prestando serviços relevantes nessas áreas. Bom, feita a ressalva, voltemos à pantomima. Ela contém muitos significados. O mais expressivo deles está relacionado à questão da imunização. Barroso e Heraldo mostraram a certeza de estarem imunes ao público, aos cidadãos e às instituições. O poder é deles e eles fazem com isso o que bem entenderem, inclusive, atravessar o samba da promiscuidade. Bom, gostou? Dê uma olhada no conteúdo abaixo. Deixa eu ver aqui... Bom, aqui tem o link, né, gente, para quem quiser conferir. A edição da Revista 92 da Revista Oeste vai além do artigo de Guilherme Fiusa sobre o dueto musical envolvendo Luiz Roberto Barroso e Heraldo Pereira. A publicação digital conta com reportagens especiais e artigos. E aí vai aqui Gabriel de Arruda, Rodrigo Constantino e outros, Evaristo de Miranda e outros aqui. Tem um link para quem quiser conferir. Gente, a matéria em si, né, ela relata justamente aquilo que eu venho criticando há muito tempo. Ó, você vê a junção do jornalista junto com o Barroso ali. O que dá nisso? As críticas de Barroso ao atual governo. Barroso, junto com... Não só o Barroso, mas você tem ali também o Moraes. São dois ministros que deveriam procurar os seus lugares de ministros. De juízes magistrados da Suprema Corte. E um deles é justamente frear essas aparições que eles andam fazendo. Vocês prestaram atenção? A gente, de 2019 para trás, raramente víamos um ministro do STF dando entrevista. Raramente você via um ministro do STF comparecendo a um programa de talk show ou, sei lá, né, era difícil. Raramente você via um ministro do STF dando palestras falando sobre política, falando sobre processo eleitoral, de forma a dar a sua opinião ou a sua decisão, como a gente tem visto Gilmar Mendes falando que o presidencialismo tem que ser substituído. E falou que vai trabalhar em cima disso, já que pra acabar com o modelo presidencialista. Gente, isso não é uma atuação de um ministro. Barroso, o tempo inteiro, atuou contra um ministro do STF que desce ao Congresso para dizer aos congressistas o que eles devem ou não aprovar. Barroso, a gente, não existe. Na prática, pelo menos na teoria, isso não poderia acontecer. Barroso desceu para impedir o voto impresso. Ele se reuniu com parlamentares. E por incrível que pareça, gente, essa ação é passiva de impeachment. Mas, infelizmente, o nosso Congresso está muito contaminado. Você sabe qual o grande problema do nosso Congresso hoje? Chama-se parlamentares corruptos, envolvidos em investigações e em corrupções. Se você tem um parlamentar corrupto, de fato, com uma investigação no STF, esse cara jamais vai atuar contra o STF. Porque ali é uma carta na manga para o STF se proteger e protege o cara. E o cara vai se proteger também, porque não vai bater de frente com o STF e vai proteger o STF. Se você tem um parlamentar que, às vezes, o cara não está envolvido em corrupção, mas tem um processo, porque um partido da rede, um partido do PT, um PV da vida, entrou lá com uma ação, um notícia crime contra ele, às vezes, esse cara, às vezes, quer até fazer o trabalho direito. Mas ele fica com dificuldade, porque hoje, infelizmente, o STF decide crime o que não é crime. E torna não crime o que é crime. Então, fica até difícil de um parlamentar honesto, que, às vezes, foi até acusado por um desses partidos de esquerda, injustamente, poder também fazer o trabalho. Porque ele fica naquela cara, se eu for para cima, o que vai acontecer? Esses caras vão lá dizer que eu sou criminoso, e daí ninguém pode contestar, porque eles são a lei. Então, a importância, gente, de 2022 agora, nós, brasileiros, você e eu, votarmos direito. Assim que a gente trocar esse notebook aqui, eu vou começar novamente, refazer a listinha que eu estava... Perdi um monte de nomes de parlamentares que a gente está... Eu estava montando uma lista para trazer para vocês, com o meu Deus, deu pau, perdeu, foi tudo, mano. Mas a gente vai montar, eu vou montar de novo. Para a gente ficar divulgando aqui em 2022 os nomes de candidatos que valem a pena a gente votar. Mas, enfim, está aí, gente, a matéria. Barroso, palestrante contra Bolsonaro, e é isso que ele tem feito. Ele vai o tempo inteiro atacar o presidente da república, ele não atua mais como ministro nem do TSE, nem como ministro do STF. Ele atua como alguém que está dentro de uma função agindo com o ativismo, atuando em interesses, não da justiça nem da constituição, mas interesses políticos exclusos de alguns partidos. E a gente sabe disso, né? Partido Rede, outro partido junto com a Rede já entraram de novo, de novo, que a palavra é essa, porque esse mês acho que já vai nos cinco ou seis, umas cinco ou seis ações só da Rede, né? Mas uma ação agora contra o MEC, né? Por conta da questão da vacina. Ora, o negócio vai ser debatido dia 4, gente. Uma audiência pública. Os caras entraram agora. Vocês estão entendendo o que a gente está vivendo? O negócio vai ser debatido com o público, mas eles aqui não querem não que seja debatido com o público, não. A tua vontade, a minha vontade que se exploda. O que eles querem é lei e acabou. Então, pensa bem, 2022, Partido Rede, gente, apaga da lista de vocês. Os caras só têm três parlamentares no Congresso. Uma deputada e dois senadores. Se a gente tirar esses dois, acabou o Partido Rede enchendo o saco. O governo Bolsonaro reeleito vai trabalhar melhor, mais tranquilo. Depende da gente. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e aí eu convido você a juntar-se ao canal. Dessa forzinha ao canal Brasil Notícias, colabore. A gente está precisando comprar um novo equipamento. E se você quiser nos ajudar, o nosso conteúdo tem feito a diferença para você, entre nessa campanha com a gente. colabore com qualquer valor para que a gente possa juntar uma soma, um valor e dar de entrada, gente. O restante eu vou parcelar no meu cartão, vou parcelar e aí pagar a diferença. Mas se você ajudar, se todo mundo ajudar o canal com pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir arrecadar um dinheiro bom e dar uma boa entrada. O equipamento hoje está custando em torno de R$3.300. Já tive promoção desse equipamento de R$3.100 e pouco. Vi um mais fraquinho de memória. O mesmo as configurações, só que a menor, mais fraquinho um pouquinho, de R$2.700 e pouco. Já aumentou de novo. Mas vamos torcer para que a gente consiga pegar um cupomzinho legal, uma promoção legal e comprar aí o novo equipamento. Ajude o canal, dê essa forcinha para a gente. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê. Feliz 2022 para todos vocês, gente. Vocês são maravilhosos. Principalmente a galera que colaborou com a gente. Feliz 2022 aí.